Sucesso estourado pra galera balançar Ai meu Deus Essa é sucesso na pegada do balanço Balança, balança, na melhor torcida Apoi o jogo, acabou A questão mesmo ao seu amor Confiei, me criei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que eu chamo falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que eu chamo falso Abra o jogo, acabou Pra que esconder esse nosso amor? Confiei, me criei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que eu chamo falso E parabéns pra você, quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar que eu chamo falso Vai! Vai! Alô, moçada e pão de linha Alô, paus branco Essa é a pancada da dançã do meu Brasil Em nome de Alisson da minha estourada Eita, porra, jo! Balança, balança, meu coraçãozinho Essa é a pancada da dançã do meu Brasil Pra tocar nos paredão de todo o Brasil Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Para de vestir o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Para de vestir o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar No parquecinha eu sei que tá vindo A tua chapada, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando balança apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, pode vá E te beijei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, novinha Vá Faredão, que te botamos que Fala moçada, o faredão azar branca Estou estourando, velho Faredão sem noção, Ronaldo Lopes Ronaldo Lopes do faredão Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Arca de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Na minha, eu também te quero Para de besteira, o nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir, porque a noite tá fria Quem tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar No parquecinha eu sei que tá vindo Estou chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o balanço apago a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Conquistei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá E te beijei, novinha, novinha Vai Alô, moçada do paredão do Aécio DJ Elidio, ou DJ dos paredões Alô, Darlan da mídia, moçada de Coreia Alô, moçada do Aécio Alô, moçada do Aécio Alô, moçada do Aécio do Aécio Alô, moçada do Aécio Alô, moçada do Aécio Alô, móçada do Aécio A turma de Maraúja, aquele abraço, balança meu Coreaújo, eita porração, alô no Marisol, de Marseixão, Moreira Clube, balança minha voz da volta. Olha na marca, amei, gostar, gostei, hoje eu não quero nem de graça, na marca, amei, gostar, gostei, hoje eu não quero nem de graça, e não dá mais, quero uma vez em cima da outra, e não dá mais, quero uma vez em cima da outra, ai que as suas amigas pra lá, criado pela não da pedi, vinha que me dá, vai que as suas amigas pra lá, cuidado pela Não defendi, vinha aqui me dar Vão! Abraça a tua da caô Alô, Tarso do Lima, Mercadoia Lima, clube, estourado Alô, minha ativa, ô, para a canapista Oi, sem figo, para a canapista estourado Balança, vão! Vão! Eita, porração! Aqui o povo dança, seu filho! Ai, meu Deus! Gosto das suas mãos abridas Esse seu olhar maldoso Suas braços provocantes Do seu jogo com o arroz Uou! Você é meu direito, gosto de ti Porra, é aqui, eu sei como eu te quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Queima a noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que sou diferente Que pensa na gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa aqui quando a noite acordar E foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunça Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo Coração não precisa saber Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cora moçada Não precisa aqui quando a noite acordar Ai meu Deus Ai meu Deus Tem que mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunça Cabelo bagunça Perfume misturado Olhos passeando no teu corpo E foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunça Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo Coração não precisa saber Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Coração não precisa saber Coração não precisa saber Eu preciso ser um amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Um dia que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Se levar pra casa Me grato ao prédio assim da sua boca e não poder Beija-la Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E me contar que se apaixonou por alguém E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que a cabeça A minha amizade A minha amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou me responder só Oi E no meu peito E no meu peito E no meu peito Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou me responder só Oi E no meu peito Te amo Te amo E no meu peito Puxa menino Essa é a Pradaça A Pega Aidade que o Papai Malasso Eita Que a mulher apaixonada Menino Chegura o rei Seu menino Obrigado Que sensação Seu amigo e não sei nada, eu prefiro ser nada O dia que eu vou mandar esse amor que tenho aqui Me fala, o lugar que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija-la, se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de uma ave E dizer que se apaixonou por alguém Esse dia aí, eu não quero que aconteça A minha amizade esqueça Toda vez que você me disser Eu vou responder só E no meu peito dizendo te amo Toda vez que você me disser Eu vou responder só E no meu peito te amo, te amo Puxa, meu garoto Aqui tem sentimento Sucesso, papai, balança e toca Balança, balança Mesmo a sozinha apaixonada Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Ela não é corpo bonita, ela também tem coração Eita, rapariga não, rapariga não, rapariga não Sabe o que virou sua rei? Quanto pai tanto fez Ela era apaixonada E no pai nenhum mês Não sabe o que é amor, não diz ela se viu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém não presta, que esse é você Ei rapariga não, rapariga não Me lava sua boca com água e sabão Ei rapariga não, rapariga não Com um corpo bonito ela também tem coração Ei rapariga não, rapariga não Me lava sua boca com água e sabão Ei rapariga não, rapariga não Ela no corpo bonito ela também tem coração Meu nome de BR Design, esse é Estorado Meta Lúcio, Fogozão, Alisson da Bidão Alisson da Bidão Balança, balança Alô Tone, vai pro Lourão, esse é Estorado Eita menino Para a moça de saltar, a moça de mais a feira, aquele abraço Acorda, seu menino Só porque virou foi, tanto pai, tanto fez Por ela, era apaixonado E não faz nem um mês, não sabe o que é amor Quando vira ela se viu, ela foi mulher fiel Ela nunca se traiu Se alguém aqui na festa é você Ei rapariga não, rapariga não Me lava sua boca com água e sabão Ei rapariga não, rapariga não Não é um corpo bonito, ela também tem coração Ei rapariga não, rapariga não Ela não é um corpo bonito, ela também tem coração Eita porração Manda abraça a moçada do Maranhão Quem junho tem que o balanço lá do Maranhão estourado Ai meu Deus Vai mexendo garoto Ô garoto pôde porra Vai mexendo Eita porração Eita porração Eita porração Eita porração Eita porração